Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Elísio e o Jordan! Calma! Só uma mão, né? Porque a outra está segurando tudo. Hoje nós estamos aqui nessa praia maravilhosa, vamos fazer um 360 aqui, de Glenel, a praia mais famosa da cidade de Adelaide. E vamos subir aqui nessa roda gigante, enquanto vamos contar pra vocês como que o Elísio, este homem super inteligente, conseguiu uma bolsa de estudos pra fazer um doutorado na Universidade de Adelaide. Isso. Você é chique demais, né? Não é muito chique? Quem diria que um dia eu iria fazer uma entrevista numa roda gigante com essa vista esplêndida da praia de Glenel, né? Olha que linda a cidade, gente. Conta pra gente então como é que foi você ter conseguido uma bolsa de estudos pra fazer um doutorado aqui em Adelaide. Fala, muito legal. Sim. Então, eu comecei a pesquisar sobre bolsas de doutorado na Austrália, porque eu já pensava em vir pra cá antes. Então, eu encontrei algumas bolsas, a mais famosa de todas que tem aqui, se chama Endeavor Scholarship, mas não foi pra essa que eu apliquei. Eu apliquei pra uma chamada ETN, Australian Technology Network. Excelente. E essa bolsa é somente pra países da América Latina, então são pra pessoas que são do Brasil, Chile, Venezuela, Argentina, Uruguai, que querem fazer doutorado aqui na Austrália. E essa bolsa, ela é somente pra quatro universidades específicas. Um aqui em Adelaide, um em Melbourne, um em Sydney e um em Perth. E quais são as exigências que eles pedem pra poder conseguir essa bolsa? A primeira coisa é você ser de um dos países da América Latina que estão lá listados, lá no site da bolsa, e você tem que escolher uma dessas quatro universidades. Entendi. Porque a Adelaide, por exemplo, ela tem três universidades, mas somente uma delas está nessa bolsa, que é a University of South Australia e a UniSA, que é a que eu faço doutorado. Outra coisa também é o inglês. Depende muito da universidade que você vai aplicar, mas, de uma forma geral, eles pedem que você tire 7 no IELTS, acadêmico. Nossa, gente, não é fácil, viu? Eu espero que você tire 7. Tem um inglês acadêmico, nota 7, você tirou que nota mesmo? Eu tirei 8. Ah, claro, né? Vai lá. Humilha, humilha! Eu fiz lá no Brasil ainda a prova, aí eu consegui. Isso é tudo pra você poder se inscrever na bolsa. Não é nem uma garantia que você vai conseguir. São os requisitos básicos pra você se inscrever na bolsa, sabe? E outra coisa também que eles levam em consideração é o seu currículo acadêmico. As suas notas da graduação, as suas notas do mestrado, se você já foi pra congresso, pra estar trabalhos, se você tem tempo complicado. Então, eles fazem uma análise bem holística no seu currículo. Não é somente uma coisa pontual, sabe? Não é só uma prova que você faz. Entendi. É uma coisa bem holística. Então, tem que ser, gente, bem dedicado. Sempre se dedique em tudo que você faz muito, porque, no final das contas, um dia você não imagina o quanto você vai precisar, né? De ter tirado essas notas boas. É isso que eu falo. Quando eu tava na graduação, por exemplo, eu não pensava, ah, eu tenho que tirar uma nota boa nessa disciplina, porque no futuro eu vou aplicar pra um doutorado. Não. Simplesmente eu me dedicava à graduação. Isso. E isso me ajudou agora, mas não era uma coisa pensada. Exato. E você também tem que ter uma orientadora, um professor da universidade que lhe oriente, porque isso aumenta suas chances de conseguir a bolsa. E é bem parecido com o sistema do Brasil. No Brasil você também tem um orientador. Entendi. Mas no Brasil, geralmente, você se inscreve no processo seletivo e quando você passa, você fica como um ex-orientador. Aqui, pra você aumentar suas chances, você entra em contato com o orientador antes pra ele dizer assim, eu lhe oriento. Entendi. E aí na sua inscrição você fala, ah, eu já tenho uma pessoa que aceita me orientar. Então isso aumenta sua chance de conseguir a bolsa. Mais uma coisinha, você tem que escrever um projeto de pesquisa. Então, você vai entrar na universidade e lá vai ter bem explicadinho os critérios que você tem que ter no projeto, que você tem que ter lá, quantas páginas deve ter. E você tem que escrever esse projeto pra que eles também analisem. Tudo isso eles levam em conta na hora de escolher se você vai ficar o nome com a gente. Uau, que legal. Agora, antes de continuar, eu quero mostrar o visual que a gente tá tendo aqui, tá bom? Ah, Jodi, olha que linda cidade. As montanhas. Aqui dá pra ver muito bem como a cidade é totalmente plana, rodeada de montanhas. Olha, gente, isso é muito interessante porque Sidney não é plano. Sidney é montanha, montanha, montanha pra todo lado, sabia? Aqui é muito plano mesmo. Estão gostando? Ah, que visual, né? A gente tá linda, gente. A vista dele é linda, ó, de cara pra mim. Olha, gente, vocês estão gostando? Estão gostando, né, das imagens aí de estar dando essa volta na roda gigante com a gente? Porque se estão, o que é pra fazer agora? Dá um like, né? Dá um like, se inscreve no canal. Isso, porque agora é a hora, senão não continua a entrevista, viu? A chantagem. Põe o like e a gente continua a entrevista. Elisa, conta pra gente, como que foi o processo pra você aplicar? Certo, então, quando foi em mais ou menos junho de 2017, foi a primeira vez que eu enviei o e-mail pra minha possível orientadora. Então eu mandei o e-mail pra ela explicando como é que era a minha história, o que eu fazia. E ela disse, ok, talvez eu lhe oriente, mas pra isso eu preciso lhe conhecer. Porque ela falou o seguinte, as bolsas são muito concorridas. Então, você tem que me mostrar pra eu ver se você realmente vai ter chance ou não. Porque ela não queria ficar me dando esperança, sabendo que eu não teria chance por causa do meu currículo. Então, a gente passou uns seis meses conversando por e-mail. Até que em janeiro de 2019, ela fez, ó, escreva o seu projeto de pesquisa e me envia. Eu escrevi o projeto e enviei pra ela. Tudo em inglês, viu, gente? Tudo em inglês, exatamente. Mas é bom confirmar, né? Ela corrigiu o projeto, eu fiz as correções que ela pediu, ela disse, pronto, agora eu aceito lhe orientar. Então foram seis meses apenas pra eu conseguir uma possível orientadora. E você já escolheu uma de Adelaide? Sim, eu já escolhi ela daqui porque ela era a que mais se aproximava com a minha linha de pesquisa. Ah, é? Qual a sua linha de pesquisa? Então, eu sou fisioterapeuta e eu trabalho com fisioterapia respiratória. Especificamente com a doença chamada DPOC, que é doença pulmonar obstitutiva crônica. Mas essa bolsa é pra qualquer área. Não é justamente pra área de saúde. É pra qualquer curso que você quiser fazer doutorado, você pode aplicar pra essa bolsa. Ah, entendi. Então, quando ela falou que podia aplicar pra ela, eu submeti todos os documentos no site da universidade. Isso foi mais ou menos em fevereiro de 2018. Porque as inscrições iam até dia 31 de março. Aí eu me inscrevi em fevereiro e quando foi no dia 26 de abril, mais ou menos, eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido aprovado. Uau! Ai, que alegria! Você sempre quis morar fora? Sempre. Desde que eu era muito novo, eu sempre quis morar fora. Eu não vou falar que eu queria vir pra Adelaide porque eu não conhecia a cidade. Porque quando a gente tá fora da Austrália, geralmente a gente só conhece Sydney ou Melbourne, porque são as mais famosas, né? Mas quando eu comecei a pesquisar sobre professores da Austrália, como ela era a que mais se aproximava de mim, então eu tinha mais chances de que ela escolhesse me orientar. Sim, e também o seu assunto era muito o mesmo específico do que o dela. Então, tá vendo? Você tem que planejar e você tem que ter uma estratégia. Então, a estratégia dele qual foi? Escolher o orientador que sabia e gostava do mesmo assunto no qual ele queria se especializar. Então, não adianta você escolher só a universidade, não é isso? Não adianta. Se eu disser assim, ah, eu quero ir pra Sydney, mas nenhum professor de lá trabalhasse com a mesma coisa que eu, eu não iria, porque ele não iria me aceitar pra orientar. Exato. Entendeu? Então, tem que ter uma estratégia mesmo quando aplica pra uma bolsa. Então, vocês têm que ler muito, seguir as regras direitinho do que a bolsa exige. Não adianta você só fazer o que você quer. Hoje, você tá aqui em qual universidade? Na University of South Australia. Uau, é uma das melhores. Isso que eles chamam de UniSA, é nela que eu tô, no campus do City East, que fica no centro da cidade, que é o campus da área de saúde. Sim, que legal. E você tá lá desde novembro, não é isso? É, eu cheguei aqui dia 15, mas meu doutorado começou no dia 26 de novembro. Agora, conta pra gente o que inclui nessa bolsa. Certo. Então, a bolsa vai pagar pra você as taxas que você pagaria como dia internacional, que no meu caso são 32 mil dólares por ano, que eu iria pagar se eu fosse pagar do meu bolso. Uau! Mas a bolsa paga pra universidade... Quantos anos? Três anos. Três anos, são só aí quase 100 mil dólares. São três anos que podem ser prorrogados por três anos e meio, até três anos e meio. Ela também me paga 30 mil dólares por ano pra gastar com as minhas despesas do dia a dia, da vida, de aluguel, de energia, de água. Ela também pagou meu seguro de saúde e do meu parceiro, porque se você vier com família e com filho, o seguro de saúde deles também vai estar incluso na bolsa, então você não precisa pagar por nada disso. E eles não pagaram só pelos três anos de doutorado, eles pagaram por cinco anos o meu seguro de saúde. Uau! Quando vem como visto de partner, o partner só pode trabalhar meu expediente. É verdade! Quem é de pós-graduação aqui, o partner pode trabalhar full-time. Que legal! Então agora vamos trazer aqui pra vocês o partner, o Jordan, que é uma graça, ele vai contar um pouquinho do lado dele e da história. Passa aqui um pouquinho dessa inteligência. Ai, que lugar lindo que eles estão me trazendo aqui. Ainda estão me filmando. Só acredita. Aqui tá o Jordan. Oi. Jordan, ele é muito engraçado, gente. A gente se conheceu no Encontrinho, uma pessoa maravilhosa. Vocês vão ver eles em outro vídeo aqui também, o vídeo do Encontrinho. Conta, Jordan, como é que tá sendo essa experiência de ser o parceiro de uma pessoa que veio com a bolsa, né? Porque a tua história vai ser completamente diferente da dele, né? Isso. Vir como partner, né? É uma responsabilidade que o próprio governo australiano coloca, né? Dos acompanhantes, de cuidar da saúde mental, né? Do aluno. De seu apoio. Do seu apoio, exato. E a gente também precisa construir a nossa história, né? Exato. Cada um aqui vai construir, mesmo que estando junto, de uma maneira muito singular, a sua vida, o seu estilo de vida e o partner, ele tem essa característica, né? De não ter... Mesmo podendo trabalhar full time, né? Que são as 40 horas, ele não tem atividade obrigatória. Então, ele meio que tem que criar sua rotina. Isso. Então, isso é que é o desafio do partner. Ele começa a atribuir valor à experiência de estar na Austrália. E como é que tá o seu inglês? Porque você também tá criando a tua história que é diferente, né? Isso. Sem inglês. Uhum. Então, no Brasil eu não estudava inglês. Então, não era algo... Eu não pensava em vir morar na Austrália. Então, mesmo a gente se planejando e tal, foi algo que realmente aconteceu. Então, você ainda não tá estudando oficialmente numa escola? O visto de partner, ele não me permite estudar numa escola, a menos que eu queira trocar o visto. Entendi. Pra um visto de estudante. Tá. Já três meses. Eu posso só estudar três meses, né? Que é o limite. Mas as universidades de Adelaide, elas oferecem cursos, pequenos cursos gratuitos. Meio que... Pra ajudar. Meio que de sobrevivência. Que legal. Pra que a gente comece a entender como que funciona e poder pedir o básico. Entendi. Pra sobreviver. Mas nada impede das iniciativas próprias, né? De pesquisar o YouTube, tá aí... Exato. Tá aprendendo lá com a Jéssica. Tô aprendendo a Jéssica. Fala aí, fala aí. Vamos ver pra esse lado aqui. Tá muito mais bonito aqui esse visual. O que você aprendeu com a Jéssica já? Então, com a Jéssica a gente aprende é Market, né? Aldi, Levi. Levi não é Levis, é Levi. Não é Levis, é Levi. Exato. A Jéssica sempre ensina muita coisa pra gente e tem outros YouTubers também, né? Que são... Que geram conteúdo. Isso. Só de aula de inglês. Muito bem. E é isso, é construir uma vida de felicidade acompanhado, né? E nesse paraíso, com Deus abençoando. É isso aí. Que legal, gente. Então, muito obrigada, Jordan e Elísio. Porque vocês estão, de novo, enriquecendo o nosso canal aqui com todas essas informações. Inclusive, todos os links sobre como adquirir uma bolsa que o Elísio vai me dar. E eu vou colocar aqui embaixo no inbox. Então, clica lá no link, mas antes de clicar no link, você vai deixar o joinha pra gente. Inscreve no canal. Exato. Compartilha. Compartilha. E compartilha com seu amigo que tá pensando que tem uma boa chance pra conseguir uma bolsa de estudos numa universidade aqui na Austrália. Certo? Certo. Um beijo, Brasil. Vem pra Adelaide. Tchau. A cidade aqui de Adelaide, ela é bem plana. E uma coisa interessante é que ela é um quadrado no centro. Tchau. 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 Amém.